E aí querida, Rosemira Alves, seja bem-vinda jornalista, me fala como foi seu evento, foi maravilhoso. Pois é, fui colocado tapete vermelho, trabalhando o banco, porque ela é personalidade do ano, e eu vim aqui entregar o seu troféu, sei que você teve compromissos com sua família, mas você foi presença marcante no nosso evento. Querida, obrigada, viu? É o décimo sexto ano da Noite das Personalidades, e você é a personalidade do ano 2007, com todo o seu trabalho, é o resultado de todo o trabalho que você faz em prol da comunicação, do lazer e do entretenimento. Obrigada, viu? Dá um abraço, Deus te abençoe tremendamente. Obrigada pelo carinho, olha aqui, ó. Obrigada pela parceria também. Muito obrigada por tudo, por divulgar o nosso trabalho. Sempre. Beijo no seu coração, tá, minha luz? Obrigada. Rosemira Alves, um beijo. Obrigada.